Fala pessoal, beleza? Aqui é o Atleta de Justiça de Demósteres. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma técnica, certo? Eu tava vendo, pesquisando, né? Vendo alguns vídeos no YouTube e acabei caindo no clube de escada, o Ninhoff, que ele ensina um método que eu vou explicar bem resumidamente, certo? Que o vídeo não fica longo também. Esse método tem algumas etapas, respiração é uma delas, respiração, exercícios de alongamento e exposição ao frio, certo? Porque ele diz que com essas combinações, seu corpo fica praticamente imune a qualquer tipo de doença. Você não fica doente, você não fica resfriado, não fica qualquer doença, certo? Ele tem vários recortes, na sequência eu vou deixar um trechinho no vídeo aí que tem dizendo alguns dos recortes deles, certo? Ele já fez maratona no deserto, já subiu vários picos, só de short e botas, seria uma roupa de frio, certo? Ele também tem um recorde de ter passado mais de 1 hora e meia submerso até com o pescoço em gelo, certo? É só na sequência que vocês vão ver aí. 26 recordes do Guinness Book, dentre os quais se destacam maior tempo submerso em cubos de gelo, que o próprio quebrou 3 vezes, sendo a última vez em 2011, quando ficou submerso por 1 hora, 52 minutos e 43 segundos, escalar 6,7 km de altitude do Monte Everest, sem camisa, só de bermuda e tênis, escalar até o topo do Monte Kilimanjaro, em 2 dias, também só de bermuda e tênis, completar uma maratona no Círculo Polar Ártico em temperaturas próximas a 20 graus Celsius negativos, de novo usando somente bermuda e tênis, e só para provar que calor também não é um problema, ele correu uma maratona completa sem beber água no deserto do Namíbia, onde as temperaturas chegam a 60 graus Celsius. O que parecia impossível para qualquer ser humano aos olhos da ciência, claramente não é para o Winhoff. Bom pessoal, como vocês viram aí, alguns dos recortes dele, certo? Eu vou aqui mostrar alguns exercícios, certo? Na verdade, eu vou mostrar cada método, só botando os mais relevantes, que eu acho que eu estou praticando há mais ou menos um mês, esse método, e tem melhorado muito o meu desempenho no Jiu-Jitsu, que é o suporte que eu pratico também, né? Jiu-Jitsu, tem a musculação também, e a de bicicleta às vezes. Mas o foco é o Jiu-Jitsu, certo? Vamos lá. Eu trouxe aqui anotado, ó, que dá para vir aqui. Certo, ó? O primeiro deles é a respiração, respiração, arrumamentos, e a exposição ao frio. Alguns dos benefícios desse método, esse é a prevenção de doenças, prevenção de dor, de dor e ansiedade, inflamação e do estresse. Prevenção de inflamação e de estresse, né? Queima de gordura e melhora o sono. Só que o sofrimento de sonho aí também é muito bom. Vamos lá. Primeiro, são três ralos, desses exercícios que eu vou falar aqui, certo? Primeiro, as recomendações, né? Ficar sentado, evitar fazer isso quando estiver dirigindo, nadando, porque pode ser perigoso, certo? Então só faz como estiver aí, um ambiente neutro, tipo deitado, sentado, bem relaxado, certo? O segundo, são as respirações energéticas. Vamos lá, pessoal. Aí você vai inspirar profundamente, e expirar com leveza. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal